O presidente Bolsonaro vai aproveitar o tradicional discurso na ONU amanhã para defender o governo na questão ambiental. Desde que a ONU foi criada, o Brasil abre as sessões da Assembleia Geral. No discurso, o Bolsonaro deverá também se defender das críticas sobre a atuação dele na pandemia de Covid-19. Ao contrário do ano passado, quando Bolsonaro foi até Nova Iorque e fez um discurso considerado agressivo, amanhã a participação será virtual por causa da pandemia. Depois de ajustes pedidos por Bolsonaro, o discurso foi gravado na última quarta-feira e enviado para a organização da Assembleia Geral da ONU. Pressionado por organizações internacionais pelas queimadas na Amazônia e no Pantanal, o presidente Jair Bolsonaro deverá apresentar as medidas tomadas pelo governo e insistir na tese de que a questão ambiental é usada para perseguir o Brasil. Em relação à Covid-19, Bolsonaro deve se defender das críticas de que adotou orientação contrária às recomendações das autoridades sanitárias. O presidente deve fazer um elogio à própria gestão e dizer que o Brasil foi um dos países que melhor enfrentaram a crise sanitária, apesar das 136 mil mortes provocadas pelo coronavírus até agora. Obrigado. Obrigado.